Então, hoje eu vou ensinar pra vocês três coisas, é negócio de maquiagem mesmo, é aumentar a boca, porque eu tava vendo muito isso, as mulheres, tudo, as internacionais inclusive, aumentando a boca, diminuir o nariz, as laterais, quem quiser diminuir né, quem não quiser deixa mesmo também que tá, e aumentar o que? O cílio, nossa eu acho que a cor é mais linda, tem gente que alonga né, qualquer negócio, mas não é isso, vai ficar super natural e longão, grandão, eu vou começar por o nariz, vou começar por o nariz, eu só uso dois produtos pra me diminuir o nariz, o primeiro é o que? O corretivo, não tem? Tem gente que tem o nariz assim um pouco chato assim, e quer diminuir né, com maquiagem, aí faz o que? Vem na lateral dele, aqui na linha do olho tem que ser ó, e faz um risco assim de comprido, de lá pra cá, vai do outro lado e faz a mesma coisa ó, na linha dos olhos e passa pra cá, feito isso, é porque o corretivo ele apaga né, a parte que você quer, que não aparece, ó, apaga, aí vai do outro lado, faz o mesmo processo, vai apagar, mas não vai ficar assim não viu, e é muito importante, é, toda coisa né, que a gente vai fazer que é pra apagar tem que ser da cor da pele, porque senão vai pensar que tá, é com o que? Uns paradrapos no nariz e não é assim que a gente quer, ó, apaguei aqui e aí venho com o pó, tem que acertar na cor do pó viu, da cor da pele e passo por riba do corretivo, ó, eu vou mostrar até o pó meu, a minha cor aqui e passa por riba, quem não souber da cor do pó, compra neutro né, que serve pra toda coisa, e passa ó, tá vendo, só não pode diminuir demais, porque aí vai ficar né, sem nariz, ó, aí passei aqui, tá vendo que já tá diminuindo mais, ó, pronto, e fica super natural, aí vocês tão vendo, passei, agora eu vou ensinar pra vocês aumentar a boca, como é que aumenta a boca, ó, tem esse molde aqui, que tá super em alta também, ó, aí tem uma cor também, vocês tão vendo esse lado aqui de dentro da boca, quando, se você quiser a boca mais pequena, passa pro lado de dentro, aí se quiser a boca mais grande, aí é só rodear aqui, ó, por fora dele, que sai a boca maior, aí o batom arrosado é esse de bastão, eu vou escurrir o vermelho, porque aí você dá de ver mais, ó, eu boto aqui e contorna ele, é o bom que vai passar sem espelho, quando tem um molde assim, sai certinho, ó, vai contornando, eu, o de bastão é melhor que, pra contornar, que aí não sai torto, parei, deixa eu pegar mais aqui, ó, bota aqui de novo, vai vir a parte de cima, aí aqui embaixo, ó, passa na linha do molde, isso, ó, não pode, não pode passar pro fora não, senão vai sair muito fora do rumo, ó, passa na linha do molde, quando tu tira, ó, aí só preenche o lugar que não deu pra passar, passa aqui, aí dentro, tu só preenche, do jeito que tu for passar, que tu usa mesmo o batom do dia a dia, aí tu só passa dentro, ó, tá passando dentro, aqui, ó, e fica natural, depois tu só acerta a arbeira, porque tem reis que sai um pouquinho, ó, aí tu só acerta aqui a arbeira, tá vendo, ó, e agora não vamos pra parte, aí faz assim, depois só tirar o porrado, aí agora não vamos pra parte do cílio, pra vocês, isso aqui tá em alta demais, ó, tá vendo o tamanho dele, isso aqui, e eu não comprei não, isso aqui é pena de galinha, ó, corta um pedaço, aí bota aqui, ó, quer ver? Não dá pra saber não, aí eu boto com a fita, sabe por quê? Com a fita dureca, porque não dá pra ver a fita não, por causa que a fita é transparente, né, depois só passar o pó pro rima, pra tirar esse brilho da fita, aí não dá pra ver não, ó, mesmo jeito, e aí você também pode passar o rimo, ó, o outro lado a mesma coisa, é só colar, e aí vem aqui com o pó, que é pra tirar, não tem esse brilho da fita, que fica meio pro rima, porra, aí tu só, ó, passa o pó, aqui pro rima da fita, que é pra tirar esse brilho, pra ficar natural, ó, tá vendo? Pronto, esse foi o tutorial, ó, aumentei a boca, diminui o nariz, e alonguei o cílio, tá bom? Ó, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Porque eu amei fazer, aí se você gostou, passa pros outros também, não fica só pra vocês não, que eu gosto de ensinar pra você passar pros outros também.